A bolsa de oferta e dovinha, e a paróquia a gente quer e doceão Todo ano encontrou-se na Romaria, este dia já virou uma tradição A gente vai nasciando em Romaria, a gente vai nasciando em tradição A gente vai no Rio de Janeiro e a missão da terra, a gala do coelho Boa tarde, boa tarde, boa tarde meu irmão e a irmã Boa tarde, boa tarde meu irmão e o dia será o amanhã O sol nasce pra cor, o dia nasce também A sorte também nasce, só vão parar de fazer o bem Metro da Cébis diz aonde é que tu vai Eu vou por outro filho, eu vou quero se caitar Metro da Cébis diz quem você vai levar Eu vou em toda a minha família e quem quiser me acompanhar Metro da Cébis diz aonde é que tu vai Eu vou por outro filho, eu vou quero se caitar Metro da Cébis diz quem você vai levar Eu vou em toda a minha família e quem quiser me acompanhar De pá em pá, eu vou, eu vou Vou levantar a bandeira do amor De pá em pá, eu vou, eu vou Vou levantar a bandeira do amor Vem cá, vem, vem A nova sorte de Jesus acontecer Vem cá, vem, vem A nova sorte de Jesus acontecer O novo céu, o novo ar A nova sorte de Jesus acontecer O novo céu, o novo ar A nova sorte de Jesus acontecer A nova sorte de Jesus acontecer A nova sorte de Jesus acontecer O novo céu, o novo céu, o novo céu, o novo céu Palmas pra Jesus Palmas pra Jesus Jesus é o nosso rei Vamos dar um passo pra trás Vamos dar um passo pra frente Um passo pra esquerda e pra direita A minha vez Palmas pra Jesus Jesus é o nosso rei Palmas pra Jesus Jesus é o nosso rei Levanta meu irmão, não fica aí parado, pra não entrar no céu, o corpo é inferno já Levanta meu irmão, não fica aí parado, pra não entrar no céu, o corpo é inferno já Eu bato palma, eu abro a Deus Eu bato palma, eu abro a Deus Eu bato palma, sou a cor que Deus me fez Eu bato palma, sou a cor que Deus me fez Levanta meu irmão, não fica aí parado, pra não entrar no céu, o corpo é inferno já